Como falamos do Fiat Uno, né, que pegou fogo no sábado em frente ao Terras, deixa eu só corrigir aqui, porque esse Fiat Uno foi na manhã de hoje, viu Neto? Só que lá na Avenida Dois Córregos, a gente tem algumas imagens, um outro Uno, também modelo Duas Portas, né, pegou fogo na manhã dessa segunda-feira, dia 18, aqui em Piracicaba, na Avenida Dois Córregos. O corpo de bombeiros foi acionado para combater o incêndio, a Avenida, claro, precisou ser interditada, nesse também, graças a Deus, ninguém se feriu, tá? Olha as chamas. Ele pegou fogo, viu Neto? Uno, ali no cruzamento da Avenida Antônio Pizinato Esturion com a Avenida Dois Córregos. A suspeita também dos bombeiros é que tenha sido pane elétrica a causadora ali do incêndio, né? Após o incêndio, o carro foi retirado por um guincho, o veículo também, como o anterior que mostramos, ficou totalmente destruído. Aí, o bombeiro odiou rapidamente, tá nesse momento a equipe do bombeiro ali com, justamente, com o carro, né, de pressão para controlar as chamas. É, infelizmente, mais um Uno, hein? Puxa vida, hein? Totalmente destruído. Tá aí outra imagem também? Olha. Olha só, uma fumaça, né? Fogo alto, fumaça alta. Interessante que foram dois Unos, né? Em menos de dois dias. Interessante que foram dois Unos.